Uma comunicação ágil e eficiente é cada vez mais importante, aliás, é fundamental para as empresas se destacarem no mercado, essa comunicação interna e externa também. No Rumo Certo de hoje, vamos falar sobre as estratégias de comunicação para a tomada de decisão das empresas. E aí, comigo, para essa conversa eu recebo Fabrício Visibeli, Fabrício SEO da C by K. Fabrício, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bom, Sebastião? Muito obrigado. Olá também para o pessoal de casa, é muito bom estar aqui, poder falar de agilidade com vocês. Venho já de um histórico de tecnologia, consultorias de muitos anos, então espero agregar aí com vocês nesse momento que a gente tem aí junto para poder falar sobre agilidade, mercado e aonde se adequa toda essa mudança que estamos tendo em agilidade aqui no mercado brasileiro e mercado de fora também. Ótimo, vai agregar com certeza, vai instigar também muita gente que tem certeza disso. Muito obrigado a você aí pela disponibilidade e a gentileza de aceitar o nosso convite e conversar com a gente aqui no Rumo Certo. E antes de começar a conversa propriamente, a nossa ágil conversa, eu diria, fazendo um trocadilho, eu queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, o trabalho que você fez, fora inclusive do Brasil, né? E do que é exatamente a C by K. Perfeito, bom, como você mesmo me apresentou, Fabrício Visibeli, de novo, muito bom estar aqui podendo falar com vocês. Eu venho de uma trajetória de tecnologia, sempre, eu estudei tecnologia, fui formado em uma universidade, em São Bernardo do Campo, a FEI, depois fiz pós-graduação em tecnologia, tenho também cursos no MIT, sobre inovação tecnológica. Então, vim desse mercado, atuo nesse mercado, pelo menos uns anos. Passei por muitas financeiras, então tive muito conhecimento nessa área financeira, acabei entrando para a área de dados e tive essa experiência fora do país, fui morar dois anos na Espanha, tive uma experiência lá com outro modelo de trabalho, então isso também ajudou muito a poder concretizar esses modelos ágeis que começaram a surgir, que começaram a entrar, principalmente começando lá nos Estados Unidos, depois na Europa e tudo mais, e poder agregar um pouquinho mais aqui no Brasil também. Poder trazer tudo isso que eu conheci fora, poder trazer para cá e constituir uma empresa com esses valores. Tem o meu sócio, Cardo Lopes, a gente sempre trabalhou em consultorias, a gente sempre teve a mesma vontade de fazer algo diferente. A gente percebeu que nas consultorias sempre tinha esse modelinho de, vamos deixar complicado para conseguir vender mais tempo de projeto, ou mais tempo de pessoas, ou agregar mais gente no projeto, deixa super complexo. E a gente sempre teve muito isso dentro da gente, que a gente conseguiria fazer diferente, a gente ia conseguir fazer com que as coisas fossem mais fáceis. Então a gente constituiu a CBike justamente com esse propósito, de fazer software ser uma coisa simples. E aí entra muita agilidade, essa parte flexível de você poder se adequar ao mercado, esse modelo de trabalho, de comunicação aberta, de todo mundo conseguir falar com todo mundo. Então a CBike vem com esse propósito, ele vem com o propósito de deixar as coisas, as soluções, a comunicação, tudo mais ágil e mais fácil, tudo mais simples. Então esse é o propósito da CBike, que é uma empresa especializada em desenvolvimento de software. A gente trabalha com esse modelo de vamos resolver, vamos ser parceiros do cliente, ao ponto de entender o negócio. Por isso o nome CBike, ele traduz Change by Knowledge, que é a mudança pelo conhecimento. Então a gente traz o conhecimento junto com o que a gente trouxe, tanto do mercado e tanto com essa inconformidade de deixar as coisas complicadas. Ótimo, ótimo. Então, e aí eu me pergunto o desafio que é a gente quando trata de agilidade e qualidade, que agilidade também não quer dizer que seja rápido, é ágil com eficiência. Qual é o desafio desse equilíbrio aí, Fabrício? Para que seja ágil sim, mas não atropelado ao mesmo tempo e não rápido. O que é agilidade nesse conceito? Agilidade, ela vem com um conceito, na verdade, mudando um pouquinho do que era antigamente. Então, antigamente, como é que a gente tratava os projetos? Vinha muito do modelo que tinha na engenharia e tudo mais, de se construir tudo o que seria, de construir uma documentação de tudo o que seria feito. Então, era criado todo o desenho do projeto para ser construído e ser entregue somente ao final. Então, o que acontecia no mercado muito comum? Era muito comum os projetos irem, lógico, os projetos são grandes, tomam tempo, e o mercado ia mudando durante esse período. E principalmente em software, em tecnologia, onde o mercado muda, as necessidades mudam, o cliente muda a sua vontade, o seu jeito de utilizar. Então, o que acontecia? Quando eu chegava no final do projeto, já não era mais aquilo que estava aderente ao mercado. Então, o que traz a agilidade? Ela traz essa flexibilidade de aderência ao mercado, de você poder, durante o projeto, ter alguns ajustes, alguns modelos novos que aparecem no mercado, alguns modelos de jornada de cliente que aparecem no mercado, ser muito mais aderente ao que você vai estar lançando. Então, como que a agilidade muda em relação ao mercado? Justamente deixando flexível. A qualidade, ela vem junto com o projeto, ela não deixa da qualidade existir. Então, a qualidade, a gente chama de sprint, tá? Então, são pequenos bloquinhos de menor tempo, onde a gente consegue agregar valor mais rápido para o cliente. Ele consegue tanto lançar parte do produto, quanto coletar como o cliente está recebendo isso de você. Então, você já tem um feedback ali, um retorno do seu cliente, se aquilo está aderente. Então, você já consegue, logo no começo do projeto, fazer uma adequação para poder entregar mais valor ao seu cliente final. Muito bom. Então, na verdade, a qualidade... Não, não, eu digo, me instigou aqui a perguntar sobre um dinamismo, né? Tem um dinamismo muito grande nesse processo, né? Nesses softwares que precisam realmente se adaptarem com muita rapidez. Por que a gente está vivendo essa transformação, essa rapidez muito rápido, muito latente mesmo, né, Fabrício? Sim, e isso é constante. Como a gente consegue observar, né? Todas as empresas estão virando tech em uma certa parte. Hoje, você tem um restaurante, e o próprio restaurante já não é mais somente fazer comida. Você tem que ter uma parte tech para poder lançar seu produto no iFood, por exemplo. Você, nos aplicativos e tudo mais. Então, toda empresa hoje tem um pedacinho tech. Então, você não pode mais desvincular a tecnologia de praticamente nenhuma empresa. Então, quando você tem esse tipo de mercado surgindo, um tipo de mercado tecnológico, essa adaptação ao mercado é constante. Cada dia você tem um aplicativo novo, cada dia você tem uma tecnologia nova, cada dia você tem alguma coisa surgindo. e se as empresas não se adequam a esse modelo novo, ela começa a sair um pouquinho do mercado, começa a perder espaço e começa a não ser mais tão vista aos olhos do cliente como uma empresa aderente à época, ao mercado, à facilidade. E tudo isso que a gente tem hoje, né? Essa facilidade é tudo muito rápido, tudo chega no dia, chega um dia depois, você tem acesso a tudo a todo momento. Então, as empresas têm que estar sempre, sempre, sempre se adequando a um modelo de mercado que está surgindo. Pois é, e importante, além da ferramenta que dá agilidade, mas é, de novo, voltando à qualidade do conteúdo dessa informação, né? E aí eu pergunto, qual é a máxima hoje quando a gente fala de ativo importante dentro dessa agilidade, dentro dessa comunicação, tanto interna quanto externamente nas empresas? Qual é a máxima hoje? O que é mais importante hoje? Eu imagino que sejam muitas coisas, mas, enfim, o que você destacaria? Claro. Hoje tem uma montanha de coisas importantes, né? Então, tanto a comunicação interna quanto a comunicação externa, hoje a gente acredita muito aqui na CVK, que é justamente essa abertura e facilidade de comunicação. Então, hoje, como a gente vê e trabalha nos clientes, já é um modelo muito mais próximo de comunicação direta. Então, assim, a gente facilita, inclusive, a formalização. Então, quando você tem um software de mensagens, por exemplo, que posso citar o Teams, o WhatsApp e tudo mais, você está muito mais próximo, você consegue ter ação e decisões muito mais rápidas. Por quê? Porque você não precisa mais daquela coisa, nossa, eu te mando um e-mail e precisa de aprovação, e precisa passar por 10 áreas, e precisa ter uma hierarquia de aprovação para você conseguir sair com alguma solução. O mercado já não funciona assim. O mercado já não pode ter essa burocracia e morosidade para a gente resolver um problema, para a gente tomar uma decisão. Então, qual que é a máxima, o que é mais importante que eu entendo, tanto na agilidade quanto na comunicação, que hoje trabalha muito junto? É o engajamento das pessoas, é a participação do time como um todo, e justamente a comunicação mais próxima. Você tendo ali as pessoas se comunicando constantemente. Então, hoje a gente vê que tem muita diferença dos projetos mais antigos, que é aquela coisa de vamos marcar uma reunião para daqui a duas semanas, para a gente tratar um assunto. Hoje já não funciona assim. Hoje nós já temos grupos de trabalho rodando dentro de um ciclo menor de trabalho, para a gente poder atuar mais rápido. E quando a gente atua mais rápido, o cliente vai lançar o produto mais rápido, e ele já vai começar a ter retorno. Então, isso muda completamente a forma do time to market, que a gente chama, que é o tempo que o produto vai para a prateleira, ou vai ser lançado, e vai ser comercializado, e já começa a gerar dinheiro para o cliente. Então, a gente vê que a comunicação está atuando muito junto ali, tanto na metodologia de trabalho, quanto na forma de tomar decisão. Então, isso é a máxima. Quando você começa a ter decisões rápidas e decisões assertivas, escutando o cliente também, de uma forma mais ágil, você sempre vai ter ações melhores e decisões melhores. Então, é aí que eu acho que está o maior ponto da agilidade mudar o mercado. Sim, sim. É, a máxima do tempo é dinheiro, também, que se diz muito, já que é tradicional e comum. Mas é que esse tempo tem que ser eficiente também. A linguagem tem que ser eficiente. É quase que uma personalização, com toda a tecnologia que a gente tem, mesmo sem, às vezes, não olhar olho no olho, mas, enfim, facilita a tecnologia. A gente, há que admitir, facilita o processo, dá eficiência, apesar da distância, mas essa personalização acontece. Então, me preocupa muito também, enquanto consumidor, uma dor de consumidor, a forma dessa linguagem, o direcionamento, como ele acontece, uma linguagem quase que personalizada, mas sem ser invasiva ao mesmo tempo. queria falar um pouquinho mais sobre esses desafios no próximo bloco aí, de que a gente tem tanta facilidade, e parece, ou tem tanta disponibilidade de tecnologia e de ferramentas, mas usá-las com eficiência é que é um grande segredo, porque transformação digital a gente está vivendo. Sim, beleza, ótimo, mas precisa ser uma evolução digital. Só a transformação que nos bota para dentro, não adianta, precisa saber dançar esse baile de forma direitinha. Vamos fazer o intervalo rapidinho, continuando essa conversa na sequência, Fabrício? Você aí de casa... Perfeito, seu batião. Beleza. Convido você e você aí de casa para continuar com a gente aqui no Rumo Certo. Nós voltamos em instantes. Muito bem, estamos de volta com o Rumo Certo. Hoje nós estamos falando sobre ferramentas e estratégias de comunicação ágil e eficiente nas empresas. Aqui comigo para essa conversa, Fabrício Visibeli, Fabrício, SEO da C by K. Fabrício, continuamos nessa conversa? Falamos lá da eficiência da comunicação, além da agilidade, né? Eu dizia, até fiz uma provocação lá, falando da minha experiência enquanto consumidor, de que a gente tem, é claro, aí muitas ferramentas e a gente vê que as empresas usam muito ferramentas tecnológicas de comunicação. mas enquanto consumidor, me dói que nem sempre elas são eficientes, né? É preciso usar da tecnologia com mais eficiência, né? Você falou aí da importância de engajamento de equipes e todo mundo estar preparado nisso, né? Capacitação é tudo nesse processo também, né, Fabrício? Com certeza. Tem mais do que a capacitação também, todo o modelo como você faz, essa mudança, essa transformação tecnológica, vamos chamar assim, internamente nas empresas, não somente de desenvolvimento de tecnologia, mas também nas outras empresas que consomem serviços de tecnologia, toda essa transformação, ela tem que ser feita de uma forma também bem estruturada. Então, assim, não basta chegar e achar que você vai colocar isso tudo de uma vez na sua empresa e ela vai mudar e vai ser ágil. Também não é assim. Você tem alguns modelos para poder fazer isso, você pode pegar uma área, você pode pegar um projeto e você começa vagarosamente a fazer essa mudança. Porque existe uma adaptação também do próprio trabalhador, do próprio profissional a entrar nesse modelo e começar a trabalhar na metodologia ágil de uma forma coerente, de uma forma correta, de uma forma certiva. E isso vem também junto com treinamentos, vem junto com workshops, vem junto com o próprio estudo e tudo mais. E vagarosamente você vai transformando a sua empresa em uma empresa totalmente ágil. Isso não funciona somente nas áreas de tecnologia de desenvolvimento, ele pode ser feito em todas as áreas. Então, agiliza tanto logística quanto a empresa que vai te fornecer mídia. Então, isso pode ser aplicado em tudo. Posso te comentar também sobre alguns tipos de metodologias ágeis que dá para ser usado, inclusive para você identificar melhorias de processo, melhorias de como entregar um produto correto para o seu cliente, que eu acho que isso é uma dor que você comentou. A gente pode trabalhar no design thinking, por exemplo, que é justamente coletar as informações do cliente para você poder atuar em uma jornada melhor, e mais assertiva para quando você acessa um aplicativo, um software, você fique com aquilo mais agradável, mais fácil de usar. Não, ótimo. Queria mesmo que você me falasse desses modelos hoje que a gente tem, as ferramentas que tem e mais do que isso, assim, de um exemplo, talvez, prático mesmo. Vamos trazer isso para o chão da fábrica para eu entender, pode citar, inclusive, uma empresa que você tem atendido para entender de como um processo que você fez, que foi transformador, que deu mais eficiência e que seja aqui fácil da gente entender. Claro, totalmente. A gente trabalha com algumas áreas que são chamadas áreas de canais, que são as áreas que ficam justamente ali na ponta. A gente pode citar algumas, como o Go, o Zike, a gente fez trabalhos para a Crefisa. Então, como a gente identifica esse tipo de assertividade nessa área de canais? Existem métodos para você trabalhar onde você coleta a informação do que está lançado. Então, existem zonas de calor, tem um método chamado, como eu comentei, de Design Thinking, que você consegue identificar justamente ali aonde está falhando a sua jornada ou aonde está mais complicada a sua jornada ou num site de e-commerce, por exemplo, ou nas vendas online, onde você está perdendo o seu cliente. Então, com isso, você consegue justamente saber aonde é o ponto que você tem que atacar. Então, poxa, o pessoal vai até o final do processo e chega ali no final e ele não conclui a venda, ele não conclui a compra, no caso. Se ele não conclui a compra ali, é ali que a gente tem que atuar. Por que ali está tendo uma parada de compra? Ah, é porque a jornada não está certa? É porque o endereço está ruim de preencher? O que está fazendo eu perder esse cliente? E aí, onde você tem o local, você começa a fazer pesquisa. E aí, com as pesquisas, você consegue identificar onde necessitar a melhora. Isso a gente fez tanto na parte das aéreas quanto na parte ali de agronegócio, que é um mercado totalmente diferente. Então, justamente aí, a gente identifica como cada cliente na ponta final acessa diferente. Então, uma pessoa que compra uma passagem, o que ela precisa de jornada é totalmente diferente de um agrônomo que está comprando um fertilizante. Então, a jornada não é única para todo mundo. Ela tem que ser customizada para o perfil de cliente que você está trabalhando. Não, então, aí me chama a atenção também, lá puxando a brasa para a minha sardinha aqui, que até a gente tem processos hoje muito facilitados na hora da compra. A gente não tem processos facilitados na maioria das grandes empresas na hora de pós-venda, na hora de consertar talvez um errinho que deu nessa compra. É um, desculpe a expressão, inferno se conseguir resolver um problema, por exemplo, nas grandes corporações que tem toda a tecnologia em mão, tem todas as ferramentas, mas o processo de resolução de um problema que também pode gerar uma venda, aliás, vai gerar uma venda ou não na frente, é muito difícil. O que acontece? O que as empresas precisam entender isso? Porque é preciso entender que a eficiência não é só para a empresa, a eficiência é para o cliente que tem que ser, né? Gera uma outra venda. Falo aqui quase como indignação de consumidor, porque eu, você, certamente, quem está nos assistindo, você, Fabrício, já viveu uma experiência dessa. Impossível que não tenhamos vivido no Brasil qualquer vivente de nós aí. O que é que acontece? Por que as empresas não valorizam tanto o pós-venda nesse sentido de eficiência, agilidade, resolução, para que o consumidor volte a comprar? Bom, eu, falando do meu lado também como consumidor e também sou consumidor e também fico indignado com isso, e é uma coisa que a gente atua muito aqui, porque é essa indignação que fez a gente criar uma empresa diferente. É justamente no pós-venda, é justamente o boca-a-boca, que isso é uma venda muito fácil de fazer, o seu CAC fica baixo, porque o boca-a-boca você não investe um dinheiro ali para a aquisição do próximo cliente e nem da fidelização. Eu acho que esse modelo, eu acredito que esse modelo, que é muito usual no Brasil hoje, me indigna também como quando eu compro e não consigo ter um atendimento bom no final, é que as empresas ainda não entenderam que a fidelização, além de gerar uma nova venda, ela gera fidelidade. Eu acho que isso é uma grande diferença. Quando você gera fidelidade no seu cliente, você pode até aumentar preço, porque ele não vai sair, porque ele está sendo bem tratado. Então é isso que a gente tenta, inclusive aqui como empresa de serviço tecnológico, prestar um serviço onde o pós-venda faz uma diferença. a gente percebeu que esse modelo de parceria, que eu acho que quando você vai para o varejo, as pessoas não cuidam muito bem ali do pós-venda, você acaba gerando o que? O pessoal falando mal da sua empresa, ou botando num reclame aqui, ou comentando com um amigo, e você perde uma venda natural que a pessoa nem testou o seu produto. E ela já tem aquele estigma de que isso não vai funcionar. Então o pessoal não está entendendo que o pós-venda é tão importante quanto a venda, quanto a concretização ali da primeira compra. Então é uma mudança de mercado e de consciência das empresas mesmo. Pois é. Não é, nas grandes corporações talvez isso, não sei, talvez não apareça tanto. Agora para pequenos e médios negócios, isso dá um impacto, eu imagino, enorme no final das contas. E isso, feito com eficiência, essa comunicação, essa resolução, isso melhora para a imagem da empresa, dá quase que uma perenidade também. E aí eu entro em uma outra questão que você falou lá no início, você trouxe muito da experiência ou da vivência que teve na Espanha também, na Europa. Como é que a gente está aqui no Brasil de forma geral, sem ao mesmo tempo ficar condenando e vendo o copo meio vazio como a gente acaba vendo dessa forma? Mas a gente está partindo para uma eficiência, para uma maior conscientização ainda assim, por mais que tenhamos alguns cases ainda para serem resolvidos, algumas questões, mas você já vê com otimismo, aí com tecnologia também cada vez mais facilitada, mais disponível, com inteligência artificial, a gente está caminhando para um entendimento melhor, valorização maior desse ativo, cliente, enfim, e do ativo, pessoa que está dentro da empresa também, como é que a gente está? Se for falar no cenário mundial aí. Eu sou muito otimista com o Brasil, eu acho que aqui tem muito potencial, acredito no potencial do Brasil, acreditam no profissional, no potencial do brasileiro, é um dos países mais dedicados ao trabalho que eu vejo, comparando com a experiência que eu tive fora, não somente na Espanha, mas nos Estados Unidos, Índia, e em outros lugares também que eu pude ter contato com pessoas trabalhando em outros países, outra cultura, totalmente diferente. O Brasil é um lugar que tem as pessoas mais dedicadas. O único grande vazio que a gente tem aqui é justamente o investimento em estudo e conhecimento. Isso nós sabemos, a gente conhece o nosso país, e a gente sabe que a parte de estudos, enriquecimento intelectual, é uma coisa que não é muito explorada. Você tem poucos profissionais aqui se especializando em tecnologia, se especializando em coisas muito específicas como como eu comentei em design thinking, agilidade, scrum, kanban, tem um monte de siglas que eu não queria deixar muito complexo tudo aqui, então não vou encher de siglas aqui, mas tem muita coisa que o pessoal não está explorando, o pessoal não estuda, não acompanha, existe um pouquinho de falta de incentivo em estudo aqui no Brasil, que eu acho que deveria ser muito mais explorado e gerar esse conhecimento você traz um mercado mais enriquecedor e você consegue ter produtos melhores, soluções melhores, pessoas com muito conhecimento para poder trazer uma mudança e uma transformação de mercado, então é uma área que eu acho que deveria aumentar muito essa parte de estudo aqui no Brasil, mas que tem potencial tem de monte, brasileiro é super criativo, é o povo mais criativo que existe, que eu conheço até hoje, sempre tem como solucionar as coisas, é muito dedicado, trabalha com vontade, então eu acredito no potencial do Brasil imensamente, só falta conhecimento, é o pensamento. E a gente precisa se livrar do estigma do jeitinho brasileiro também, precisa entender com profissionalização, desde o menor que seja dos negócios, uma portinha que seja aberta, enfim, um pequeno negócio é o grande, mas a profissionalização, a tecnologia dá eficiência sim, mas ela exige cada vez mais, o que a gente falou lá também disso, a capacitação, a profissionalização, carecemos disso, precisamos investir nisso também, né Fabrício? Sim, e não somente cobrar setores públicos ou esperar as coisas se exerverem sozinhas, o setor privado também, ele tem que incentivar os seus funcionários, ele tem que investir também no conhecimento, é quando você investe nos profissionais para certificações, para estudos, para conhecimento, é tanto nessa parte ágil que você tem vários benefícios, posso te citar, por exemplo, tem um método que a gente usa bastante aqui que chama Kanban e o outro chama Scrum, o método Kanban, você consegue identificar muito no seu fluxo de trabalho, onde você tem aqueles cotovelos, aqueles atrasos, onde o processo está parando, onde você tem mais morosidade, isso afeta diretamente no seu custo, e afeta diretamente em redução de custo, então, por que as empresas não investem para ter pessoas capacitadas, para conseguir melhorar seus processos e economizar mais dinheiro? É justamente o que falta nas empresas, investimento e crescimento. Fabrício, Visibeli, muitíssimo obrigado pela sua participação com a gente aqui no Rumo Certo de hoje, forte abraço, bom trabalho para você. Forte abraço, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pelo espaço e fico aberto para um próximo convite, pode contar comigo. Muito bem, muito obrigado a você que esteve com a gente no Rumo Certo de hoje também, volto no próximo programa, forte abraço e até mais.